Nessa segunda-feira, Gaspar recebeu o selo Prefeito Empreendedor 2019. A premiação realizada pelo SEBRAE de Santa Catarina tem como objetivo reconhecer a capacidade administrativa dos gestores públicos que tenham implantado projetos com resultados comprovados, ainda que parciais, de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública. Das oito categorias existentes, Gaspar estava concorrendo em duas. Pequenos negócios no campo, como o projeto Psicultura como Política de Desenvolvimento Local e Inovação e Sustentabilidade, com o projeto Psicultura como Inovação. A gente cadastrou dois projetos dos critérios que o SEBRAE coloca, os dois na área de Agricultura e Psicultura. Só para ter uma ideia, a gente produz em Gaspar, por ano, cerca de 900 toneladas de peixe. Somos o terceiro município em Santa Catarina que mais produz tilápia. Então, isso para nós é importante. O trabalho que a gente fez, vem fazendo já desde 2017 com a Psicultura, extremamente relevante, é a ponto de a gente ser premiado, Gaspar ser reconhecido em Santa Catarina com esse trabalho. Então, para nós é importante, é uma demonstração de que estamos no caminho certo, o caminho do desenvolvimento, do crescimento, porque é a partir daí que a gente vai gerar oportunidades, emprego e renda para a nossa população. Esta conquista é muito importante para estimular ainda mais projetos que promovam o desenvolvimento econômico no município. O prefeito Kleber Vandal aproveita para agradecer a todos que contribuíram para que isso fosse possível. O Gaspar torna-se visível em Santa Catarina. O nosso trabalho acaba se sobressaindo na região e, sem dúvida alguma, é um trabalho que merece reconhecimento e aproveitar até a oportunidade, toda a audiência da TV Gaspar, para agradecer a toda a equipe que trabalhou nesse projeto. A equipe da Secretaria da Agricultura, a AQIPAR, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a IPAG, a CIDASC, enfim, foram vários profissionais, vários órgãos, várias entidades trabalhando nesse sentido e essa junção de esforços feito com todos permitiu o Gaspar ser reconhecido a nível de Estado com o Prêmio Prefeito Empreendedor. A parceria da Prefeitura com o SEBRAE em 2018 contou com o programa Cidade Empreendedora, que prevê mais de 25 ações com o intuito de fortalecer a economia local. Conforme o prefeito, a intenção é seguir com os projetos realizados no município. A gente continua trabalhando no sentido de dar o suporte necessário para os nossos agricultores, para os piscicultores, para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de produção e também de comercialização desse peixe. Então, a gente vai continuar esse trabalho buscando, juntamente com os envolvidos nessa causa, a melhoria, a ampliação, porque isso é bom para a cidade, é bom para Gaspar, é bom para todos nós.